Entra em vigor hoje uma nova lei no trânsito do nosso país. Esta lei fez o reajuste nas multas dentro do trânsito. Nós viemos aqui até a sétima Siretã para falar com o David, que é o responsável, o diretor da Siretã aqui de Pedreiras, para nós sabermos o que vai trazer de bom para a população essas novas leis, essas multas, que algumas delas chegam até 100% no reajuste. A intenção do DENATRAN, do DETRAN nível Brasil, é o que? É coibir as infrações de trânsito e, em contrapartida, proteger vidas. E o que a gente observa é que com as multas, os valores atuais não estavam mais sendo respeitados. Ou os infratores estão muito bem de dinheiro e podem pagar sempre por essas infrações, ou não estão levando a sério. E alguns valores foram corrigidos entre 40% e 60% e temos alguns que foram corrigidos em 100%. E as principais multas que são mais ocorridas, as infrações mais ocorridas, foram as que tiveram sem reajuste. Vou até citar para vocês uns exemplos aqui. Por exemplo, utilizar o celular enquanto dirige. Era R$ 85,03. Foi para R$ 294. Infelizmente, em Pedreiras, o que mais se observa e se tem relatos é de pessoas que sofreram acidentes, porque algum imprudente anda com o celular passando mensagens e WhatsApp, ou até o celular no ouvido de carro, e até de moto. É impressionante. O cidadão dirige com uma mão e com a outra está passando mensagens. Outra multa também muito corriqueira que teve aumento é o excesso de velocidade. Também era R$ 85,00. Foi para R$ 193,23. Tivemos a ocupar vaga reservada a idoso ou deficiente. De R$ 127,00 a R$ 293,00. Se vocês observarem, na nossa avenida tem várias passarelas para deficientes. Passe lá agora o desafio. Veja se alguma está reservada, se não já tem moto no local. Então isso já cabe a infração, que antes era de R$ 127,00, agora foi para R$ 293,00. Até porque tem que se dar lugar e se reservar a essas pessoas, não é isso? Temos também o avançado, sinal vermelho, que todo dia, toda hora, todo minuto é acometido em Pedreiras. Antes era R$ 191,00, agora foi para R$ 293,00. E dirigir alcoolizado, que é um crime gravíssimo. De R$ 1915,00 foi para R$ 2.934,00. Essa é uma forma de realmente exigir, como você falava para a gente em off, blitz educativa, material sendo entregue, as pessoas não dão muita atenção para isso, mas quando dói no bolso, vem. É o brasileiro, infelizmente o brasileiro tem esse estigma. Às vezes você educa, 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 ele não ouve. Quando vai na pancada, ou seja, vai no bolso, vamos ver se vai ouvir. Gente, todo dia morre inúmeras pessoas, fora as que vão nos hospitais, estão aí nos corredores, se aglomerando em busca de atendimento. E desses hospitais, nós temos mais de 80% ocupados por vítima de acidente de trânsito. Então, atitude simples que a gente você tomar, reduzir a sua velocidade, não usar o celular enquanto dirige, se beber, vai de carona, mototáx, enfim, vai de outra forma, mas não pilote ou conduza um veículo, você vai estar evitando uma multa pesadíssima como essa, ainda vai estar preservando a sua vida e a de alguém. A gente conta e agradece muito o papel da imprensa, vocês têm sempre feito esse trabalho, fazendo a divulgação, e mais uma vez a gente pede para que vocês possam dissimilar essas informações. Em todo o Brasil só se fala nisso, desde a semana passada, hoje entra em vigor, dia 1º de novembro, essas mudanças, e que a intenção não que consiga se arrecadar mais, mas que se consiga diminuir o número de multas, porque a ideia principal é preservar a vida. Não tem uma guerra no mundo que mate como o trânsito no Brasil. Então, cada atitude como essa, a sua atitude, a minha atitude, pode salvar vidas, e essa é a mensagem que a gente deixa.